Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Kizai. Pessoal, o nosso game de hoje vai ser Lego Batman The Video Game. Um jogo que eu joguei muito quando eu era mais novo e que agora tá na hora de jogar de novo. Bem pessoal, vamos começando aqui o nosso game. A gente já pode começar o jogo vendo quais são os nossos maiores vilões do Batman. O Coringa, o Charada e o Pinguim. E olha, a gente já tem uma Kutsune. E olha, a gente já tem uma Kutsune. É isso daí. O Coringa, o Charada e o Pinguim conseguiram criar três grupos. E agora eles vão fazer o caos na cidade após terem fugido do Asilo Arkham. Olha, é uma história bem curta pra Lego, mas já era muito legal ela existir, já que esse jogo tem 12 anos, pessoal. É um jogo bem antigo. Tá aí, o Coringa já vai jogando as suas bombas, seu gás do riso pela cidade, atrapalhando a vida de todos. Olha, rapaz. Tá rolando a Era da Infâmia, com os vilões dominando toda a cidade. E é claro que com todos esses vilões destruindo tudo, somente um, uma pessoa pode se opor a eles. Ou melhor, uma dupla dinâmica, Batman e Robin, que controlaremos nesse jogo. Beleza? Vamos acompanhando. Já vai mandando rádio pra polícia. E vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? E nesse jogo a gente vai fazer 5 missões por cada um dos chefões, então a gente vai começar agora lutando contra o ator Basil Carlos, que se transformou no assassino cara de barro, uma criatura que pode modificar a sua forma. Ele agora possui uma grande força e também pode transformar a sua argila em qualquer coisa de seu desejo. Vambora Batman, vambora Robin, tá na hora da ação. É isso aí, a dupla dinâmica sai para mais uma missão. Let's go! Ok, pessoal, vamos começar aqui o nosso game e vamos ver quais são os nossos controles. A gente pode utilizar o J para bater, para pegar o cara. E a gente, a J para grab M e H para jogar ele longe. Boa! Maneiro! E o H a gente também dá o soco. Interessante. Agora se a gente tentar pegar aqui no círculo, é só a gente apertar a letra J, a gente está jogando na versão do PC e agora a gente sobe. Beleza, e agora? Ah, cara, bugou. Bugou, legal. O jogo antigo é complicado. Trave momentos bizarros, como por exemplo, o Batman não pula. Mano, ajuda aí, Alfred. Explica aqui para mim o que eu falo. Stand in the white circle and press J. Estou pressionando o J, mas ele não vai. Ele não vai, socorro, produção. Ele não vai. Vamos descobrir qual o botão que ele pula, pelo menos? Esse daqui troca, ok. O U que pula. Tá bom. Agora a gente já conseguiu entender. K a gente consegue trocar. Faz J primeiro, depois a gente aperta aqui a letra U e vamos seguindo. Vamos seguindo por aqui que a gente tem que ir logo para pegar esses caras. A gente tem que ir logo, a gente tem que impedir a ação do cara de barro. É um vilão muito bom do Batman. A gente já tem até uma origem dele no nosso canal, o Herói de Hoje. Você já viu essa origem? Eu recomendo que você veja. Olha, a gente também pode jogar aqui o Batarang neles. Interessante. Quando a gente pressiona H, agora a gente vai pegar a nossa primeira roupa. Esse game foi uma revolucionária para mim, porque ele tinha um sistema que você pegava roupas e cada roupa tinha um super poder. Essa daqui, por exemplo, jogava uma bomba. Então isso era muito maneiro de ver. Bem, vamos lutar aqui contra os caras, porque tem muitos deles. Tem muitos deles mesmo. Ai, mano. Nem tivemos chance. Vamos pegar pelas costas. Mas agora vamos pegar esse daqui. Ih, a gente não tem mais Batarang. Beleza. A gente não tem mais Batarang, mas não tem problema. Só tem mais um aqui enviado do Charada. Vamos quebrar ele também. E a gente utiliza essas bombas para quebrar lugares como esse. Meu Deus. Bora. Pula. Pula. E a gente agora aperta o J. Não. Acho que não é isso não. Beleza. Beleza, serviu. Então tá bom. Vamos continuando por aqui. A gente tem agora vários inimigos pela frente. E eu não quero nem perder tempo com eles. Mas eu vou ser obrigado. Vou só dar aqueles soquinhos assim bonitos. E a gente vai conseguindo aqui, prosseguindo a nossa gameplay. Mais uma vez, vamos botar aqui as nossas bombas. Só esperar elas explodirem manualmente. Boa. Conseguimos agora sim. Explodiram. Vamos já direto. Não quero perder tempo com esses caras. Quero fazer o jogo em modo quase que speedrun. Estamos aqui tomando muito dano. A gente tem que subir pra cá pra pegar nessa região. Então vamos direto. Aqui a gente vai ter muito capanga. Então a gente vai ter que agora sim puxar pro combate. Tem muito cara. Tem capanga aqui com arma. Tem capanga vindo só no soco. Mas a gente é o Batman, cara. A gente pega todo mundo sem nenhuma dificuldade. 10 de combo. Pum. 11. E aí vai pegar nos últimos. Vamos pegar nos últimos. Tudo certo. Agora a gente tem que trocar aqui pro Robin. Porque agora a gente vai fazer uma roupa pra ele. Agora a gente tem a roupa pra ele. Já joguei muito esse game. Esse game eu jogava quando eu era criança, cara. Então imagina a nostalgia gigante que eu sinto jogando de novo Lego Batman 1. Eu joguei esse jogo quando ele lançou, cara. E hoje em dia já passaram muito tempo. Só pra você ter ideia, é o jogo de 2008. O jogo tem 12 anos. Então eu jogo ele desde que eu sou moleque. Então beleza. O jogo talvez eu esteja velho. Ou o jogo que realmente seja muito marcante. Pra que eu continue jogando ele sem parar. Agora a gente controla aqui esse carrinho de kart. Cara, eu não lembrava que era tão bonito o carrinho. Agora a gente vai entrando com o carrinho pra cá. A gente tem que ativar todas as regiões. Vamos colocar mais jogo de Lego. Vamos pegar todas as moedinhas azuis. Que a gente consegue depois comprar todos os personagens. Isso também é legal. Vamos parando aqui. Ativamos o primeiro. Beleza. Ativamos o primeiro. Vamos agora tentar ativar o segundo. Eita. É ruimzinha a jogabilidade do carrinho. Mas é só vir aqui pelo ladinho. Que dá tudo certo. Vamos trocar então direto agora pro nosso Robin. Vamos trocar lá. Vamos trocando. Sai daí Robin. Sai daí Robin. Como é que eu saio daqui? Acho que é assim né. Ué, como é que eu largo do carro? Como eu largo do carro Robin? Pelo amor de Deus. Vamos sair do carro cara. Não quero mais ficar aqui. Não quero, não quero, não quero. Por favor alguém me ajude. Eu preciso sair desse carro. Consegui. É só apertar J e segurar. Não é isso? Não, K. Letra K. Tudo certo. A gente já troca. Agora a gente pode ir seguindo. Agora a gente vai passando aqui pra essa hora. Mas eu não vou nem ligar muito aqui pra esses carrinhos. Vou só pressionar aqui o K. Pra gente ir direto. E dar aquela quebra bonitinha. Putz, não tá dando. Não tá dando. Tá complicado. Não tão facilitando a nossa vida pessoal. A gente conseguiu abrir tudo. Mas ainda assim tão nos complicando legal. Vamos tentar ver se é com o Robin de novo. Acredito que não. Acredito que na verdade seja com o próprio Batman mesmo. Meu Deus. Sai do veículo Batman. Isso. Vamos ver se dá pra colocar uma das nossas bombas aqui. É isso daí mesmo. Conseguimos quebrar com a bomba. Agora vamos passar pro combate. E tá aí. O Victor Vazilo. O cara de barro. A gente vai agora fazer o nosso primeiro confronto contra ele. Olha. Ele já tá ali dentro do banco. Já roubou demais. Já roubou coisa demais. Vamos bater então no Victor Vazilo aqui. Com muito soco. Na cara e na coragem. Let's go. Olha. Conseguimos. Quebramos já aqui vários deles. Mas é mano. Meu Deus. Ah cara. Eu tô tentando destruir ele na bomba. Tá difícil. A gente tá tomando muito dano lá de trás. Vamos ter que bater nele. Boa. Batemos nele. Tranquilo. Não precisava usar bomba. Mas olha só. Agora a gente tem várias coisas aqui. A gente vai precisar usar bomba agora. Vamos usar aqui de novo. Boa. Destruímos tudo pessoal. A gente tá unstoppable. Imparável. Vamos quebrar ele também. Sai Robin. Meu Deus Robin. Beleza. Demos dano nele. Mas agora a gente tem que pegar também os capangas. Tem muitos capangas por aqui. Ok. O que a gente pode fazer agora. Robin. Ajuda eu. Me ajuda Robin. Olha. Tem itens ali em cima. Eu vou trocar pro Robin. Que eu acho que é só a gente apertar H que a gente consegue pegar. É isso daí mesmo. Pum. 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 Girar umas três manivelas. Agora sim. Virar uma câmera de segurança não. É uma câmera de gás. E pronto. Conseguimos sem muita dificuldade pegar o nosso primeiro vilão. O Victor Basilo tá na cadeia. Prendemos o cara de barro. Bem pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Jogando o Lego Batman. O Lego Batman 1. De 2008. Se você gostou não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. E pra mais vídeos. Você já sabe. É só você continuar acompanhando a nossa playlist que a gente jogou todas as fases desse game. Além disso. É importante falar que se você gostou do cara de barro. Cara. Tem uma origem dele no nosso canal. O herói de hoje. E também tem uma do Charade. E você pode conferir clicando nesses dois vídeos que estão aparecendo agora no final aí. Na parte direita. Ou na parte esquerda. Que você vai continuar acompanhando a segunda parte da saga. Para conseguir descobrir o que o Charade está tramando. Nos vemos no próximo vídeo.